Fala meu filhinho, o que que você tá fazendo? É trevo de quatro folhas Estou pensando muito, não tá vendo não? Amor, o que que você tá dirigindo desse seu quadriciclo? Eu não tô conseguindo, eu não tô conseguindo dirigir o ciclo Calma, ahhh, ahhh, ahhh Ai, mamãe, pelo amor de Deus, não sabe nem dirigir o quadriciclo Ahhh, é verdade, eu não sei, eu sou uma pô Calma, meu amor, vai ficar tudo bem, olha a sua família Hoje a gente vai ter uma parada muito interessante pra fazer Porque a Ravena, a bruxinha do Maurício Moro, hipnotizou a nossa família E agora a gente tá gangstando mal, usando armas É mesmo, né? A gente tem que roubar todo o dinheiro dessa cidade E acabar com todos os moradores É verdade, dá uma lição desse nosso bebê que é uma peste Toma granada aí, filha da mãe Foz, amor, foz, amor Gente, eu tive um plano, eu tenho um plano muito, muito maligno A gente pode fazer o nosso primeiro assalto Nossa, a mamãe, ela tá toda desfigurada Tá, amor, vamos fazer o seguinte então Primeiro, pra gente fazer o nosso primeiro assalto A gente vai precisar de um veículo de fuga É isso aí Ai, eu tô nervosa Ai, aquela bruxinha Esse só cabe em dois Esse só cabe em dois A gente vai ter que desenrolar um veículo de fuga Esse aqui é o... Sai, Chaves É o Chaves? É o Mini PW Toma Vamos achar o veículo de quatro Vamos, vamos Vamos procurar o veículo de quatro pessoas aqui Aqui, esse aqui é de quatro O papai tá parecendo um banana Vamos roubar com o bombeiro Olha o seu bombeiro Posso pegar a mangueira? Não, filho Tem que ser Ai Tem que ser um veículo digno de assaltantes, filho Tipo, esse veículo aqui Esse Jeep Renegade Não, esse é bom, esse é bom Isso, dá pra gente Parece mais um golzinho quadrado, hein Só que só cabe dois Esse não é um golzinho quadrado Ah, esse é o modelo antigo do gol Tá, vamos fazer o seguinte então Agora que a gente já tá com esse veículo balado demais A gente vai poder assaltar várias lojinhas E depois a gente vai ter que meter a fuga nos gambé É isso aí, hein, ó Quem que vai ficar que vai dar a voz? Você que dá a voz, amor Porque você é a mulher Então tá bom Então vai, hein Vamos lá Agora ou nunca? Ai, eu tô nervosa Ai Nossa, já começou Olha só Deixa eu explicar pra vocês Ó, tem que chegar fingindo que vai comprar bala Tira a arma, amor Aí a gente vai Ai, que bala bonita Ai, não tem atendente? Eu vou vir lá atrás pra ver se tem Pera aí Tá bom Fica quieto aí, galera Amor, eu fiquei sabendo que quem atende aqui é o Scorpion Gamer O quê? Então eu vou assaltar tudo Vamos assaltar tudo, amor Porque todos esses modelos de pães e comidas foram modelados pelo seu escravo O Breno Henrique Então A gente vai gastar muito Ó, já tem um ATMzinho aqui Que a gente vai botar um explosivo aqui, amor Escondido, ó Bota, bota, bota aí, vai Ai, bota, vai Isso Ah, botei, botei Ah, botei Ah, meu parceiro, mentira É o Scorpion Aí, vagabundo Mão pro alto, guys É doido, doido, guys Não, guys Você é louco Tô gravando um vídeo aqui de pé Doido Tô gravando um vídeo que é sendo atendente do negócio Cala a boca, guys Olha só O que é isso, Scorpion? Olha só O que você botou com barba, Scorpion? Que que é? É É o bigodinho de Hitler O que é isso? Ele é nazista Toma Pronto Vai, amor Vai, amor Vai, amor Os guardas Olha, ele é o Breno Henrique O Breno Henrique, ele Toma Ele tava defendendo o Scorpion Vai, amor Roba o caixa, amor Roba o caixa, amor Roba o caixa Eu já peguei tudo Vou pegar Eu já peguei a fuga Eu já peguei a fuga Eu já peguei a fuga Peguei tudo, peguei tudo Corre, corre, corre Corre, rapaziada Vambora Eu já peguei a fuga Sempre entra nessa brilha Eu já peguei a fuga Eu já peguei a fuga Não, bebê Agora ferrou A polícia da cidade inteira da praia A gente precisa de um carro Meu Deus A gente vai ter que armar um carro Aí, levantar a mão pro alto Não tem ninguém dirigindo A polícia tá atrás A polícia tá atrás da gente Isso, amor Vai me atrasar Toma Toma aqui, seus malucos Toma Nossa senhora Boa, amor Boa Droga, droga, droga Ali é a SWAT Toma a SWAT Droga Filho, será que você desenrola um carro Aí no seu cuspe? Consiga Aqui, vamos pegar esse carro Toma Nossa senhora Papai, pegou o carro meio errado, papai Eu sempre quis Ah, bebê burro Esse não, esse não Cadê, filho? Boa, filho Já quebrou a pôr Vai, filho Mete a fuga, filho Mete a fuga Toma aí, peçanha Uau A gente acabou de matar o policial faria Da barra da tijuca Vamos embora, vamos embora Filho, corre, corre, corre Galera, olha só que aventura sensacional A família do Homem-Aranha virou do mal aqui no GTA V Eles acabaram de assaltar uma loja Se vocês estão curtindo essa brincadeira Vai deixando seu joinha Se inscreve no canal Porque tem três vídeos todos os dias super divertidos E bora ver o que tá rolando aí Vai, filho Mete a fuga Vai, mal Amor Ai, meu Deus O que? Eu tô muito nervosa Bebê, calma, bebê Você dirige muito mal, bebê Minha boca Nossa A mamãe tá botando pra quebrar, filho Amor, você tá aí em cima, mamãe Vou usar as filhas Ah, o que? Eu tô destruindo toda a cidade Cê estou, rapaziada Cê estou afterna em casa Toma, 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 toma Nossa senhora Ai, meu Deus É aquele feitiço Não, a Ravena tá acabando comigo Eu quero destruir tudo Maldita bruxinha Vamos fugir, vamos fugir, vamos fugir Vamos fugir daqui, gente Eu acho que a gente precisa achar a Ravena Pra acabar com esse feitiço Eu não aguento mais Eu queria ver essa ideia Vai, vai, vai Deixa a mamãe aí, filho Deixa a mamãe aí Vai, 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 vai Não, eu vou destruir vocês Prontinho, vambora Agora a gente tem que achar a Ravena A Ravena, a Ravena A gente vai ter que encontrar a Ravena 2 aqui Droga, droga Será que a gente vai conseguir encontrar a Ravena, filho? Ah, filho Cheguei ali no pantanal Ah, ah Eu cheguei na parte do senhor Papai Ah, olha que eu encontrei ele Eu encontrei um viado, filho Aqui, cheguei Filho, cadê você, filho? Cadê você, filho? Deixa eu ir até o senhor Daí vai aparecer um monstro aí Ai, cheguei, papai Ali, filho Eu tô vendo o monstro ali A bruxinha Ravena do Maurício Tá ali, ó Ela tá no pantanal Junto com o Richard É a gente, eu sou vocês Vocês vão morrer Nossa, a voz dela parece com a da mamãe Toma aqui, Ravena O que vocês falaram? A minha voz Droga Tá parecendo a Bela É a Bela Tá falando com voz grossa Vai, 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 vai Sim, está atirando em mim Filho, usa a Big Berta contra ela A Big Berta é a fraqueza da Ravena, filho Vou pegar o pão preto Não, eu não tenho fraqueza, seus idiotas Claro que tem A sua fraqueza é a Big Berta E aí, vocês já assaltaram a cidade? Já acabaram com a pose de heróis? Sim, mas nós não somos malvados Porque isso tudo vai sair no jornal E vocês vão acabar com a reputação de vocês Toma aqui, toma, Ravena Não, vocês não vão me derrotar Os seus cretinhos Eu vou sair correndo Porque eu sou a mais esperta Eu vou me teleportar Mais uma porrada Ela vai cair, filho Toma Ela morreu Caiu no meio do matinho, papai Graças a Deus, filho Conseguiu me salvar o dia E agora eu voltei a ser do bem Galera, eu espero que vocês tenham gostado Essa brincadeira Se vocês curtiram, vai deixando o seu like Se inscreve no canal Tamo junto e até a próxima Tchau Tchau